A situação do Tupi é a seguinte, tem 11º colocado na tabela e tem só 9 pontos, restam só 2 rodadas para o fim do Campeonato Mineiro. O time vai a 3 corações nesse final de semana, ele joga contra o Tricordiano. Depois, na última rodada, enfrenta a Caldense em casa. O time tem que vencer, não tem escolha. A novidade por aqui é extracampo. Gustavo Mendes é o novo diretor de futebol, já dentro de campo, quem retorna ao time é o lateral esquerdo, Thiaguinho, que estava com dengue, mas já treina normalmente. Graças a Deus, porque passei um período de bastante dificuldade com essa dengue aí, mas pude me recuperar, voltar aos treinamentos ontem e poder agora, se Deus quiser, ajudar a minha equipe diante da equipe do Tricordiano, que vai ser um jogo bastante difícil. A fase não tem ajudado a todos, porque se o resultado vem, vai ser bom para mim e para toda a equipe. Como não está vindo o resultado, a gente tem que procurar sair dessa situação incômoda, que incomoda não só todo o nosso grupo, a comissão técnica e toda a torcida do Tupi, porque o Tupi tem que permanecer na primeira divisão, de onde ele sempre mereceu estar.